Ginásio Barro Preto em Coronel Vivida para o confronto da segunda rodada do Paranaense. O Coronel Futsal encarando o Pato. No primeiro tempo, jogada do Pato pela esquerda e após troca de passes, Bob para Dudu fazer 1x0. Na sequência, Joy serviu Dudu que de longe mandou rasteiro no canto de Thiago. 2x0 Pato Futsal. O Coronel reagiu. Bob tentou o passe, mas Marquinhos roubou a bola e avançou. Na frente de Johnny, mandou certeiro. 2x1. Resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, Vini abriu espaço e rolou para Thiago Cruz mandar de longe. A bola foi no canto de Johnny. 2x2. E o Coronel virou o jogo. Ostinha pela esquerda tentou o drible, mas a bola sobrou para Malinha tirar o perigo. Porém, ele tentou o passe e a bola foi para o adversário. Thiago Cruz só colocou. 3x2, Coronel. O Pato foi em busca do empate. Duduzinho encontrou o passe para Felipe Bahia empatar o jogo. Final, Coronel 3. Pato Futsal também 3.